E o corró tá ficando lindulido, lindulida Robério e seus teclados Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Menina linda, esse teu rodopiado, remelês, rebolado faz Robério endoidescê E é um jeito que você faz desse jeito, é um jeito que Robério fica doido por você Menina linda, você tem um jeito bom Menina linda, esse teu jeito bonito Quando vejo minha dito não consigo me conter É um jeito que você faz desse jeito É um jeito que Robério fica doido por você Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, esse teu rodofiado, remelejo Rebolado, faz macio, endodecer E é o jeito que você faz desse jeito É o jeito que macio e fica doido por você Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, esse teu jeito bonito Quando vejo minha gita, não consigo me conter E é o jeito que você faz desse jeito É o jeito que macio e fica doido por você Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Obrigado.